E vem chegando o baile na serra Vamos tocar o baile na serra e vamos carpir o mandiocar Mas que maravilha, e o batatá também Pegou na gaita e canto essa melodia Me lembrando de um baile que eu fui a Pocosinho Foi lá na serra, casa-viva, né, Romão E eu tinha um companheiro que era o meu irmão É o baile na serra E o gaiteiro, o gaúcha, resolvido na gaita E o chininho e já começou a tocar Tocou um chato pra dançar no figurado Com os seus rimos e já começou a cantar E uma morena do corpo, feitiçada, deu uma olhada pro meu lado e já com ela eu fui dançar Mas meu irmão com uma moça de calado Saiu dançando, apertando Coisada assim e beijada E a meia-noite deu uma briga lá no canto Quebraram três quatro bancos nas costas do meu irmão De madrugada se acharam novamente que deu A pó e na corredinha, a revolvia, a faca O som dos que era que gosto do meu riboliço Já me mete no indício pra ver que ia dar Me acertaram, me acertaram Cancei e dei um topo, não gostei E não fizeram me cortar Eu sempre fui um calador com lixo Eu sempre fui um calador com lixo Um cartão de boia E o meu irmão O índio mal do pensamento arrancou da ferramenta E muita gente ele cortou E aqui foi até clarear o dia Pois ninguém mais certeza Até que o mais acabou Tchau 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 Tchau